Boa tarde, a presidenta Dilma Rousseff está numa viagem pelo Nordeste, onde visita as obras do projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Ela vai passar por dois trechos, um no município de Floresta e outro em Barragem de Areias. Vamos então, ao vivo, conversar com a repórter Daniela Almeida, que está em Juazeiro do Norte, no Ceará. Boa tarde, pra você bom dia, não é Daniela? Exatamente, Renata. Bom dia ainda, porque nessa parte do Nordeste brasileiro não tem horário de verão e é uma hora a menos que o horário oficial de Brasília. Dilma começou essa viagem pelo Nordeste brasileiro em Paulo Afonso, na Bahia, e visita agora de manhã esses dois municípios. Floresta, em Pernambuco, e também as obras da Barragem de Areias. Depois, a presidenta Dilma vem aqui para o município de Juazeiro do Norte e deve ficar hospedada neste hotel que eu estou neste momento, de onde é possível ter uma vista panorâmica da cidade que está aqui ao fundo, a gente vai tentar mostrar agora. E tem uma vista, essa parte da cidade é um pouco mais elevada, então é possível ter toda uma vista panorâmica do município de Juazeiro do Norte, um importante município aqui do Ceará. Mais ao fundo, a gente vai tentar mostrar a estátua de Padre Cícero, que é o padroeiro de Juazeiro do Norte e do povo nordestino. Todos os anos, essa cidade atrai muitos romeiros, gente que, como a presidenta Dilma e a sua comitiva, vai enfrentar bastante calor, Renata, neste dia, neste dia 8. A temperatura, neste momento, é cerca de 42 graus. A presidenta vai pernoitar aqui em Juazeiro do Norte e isso tem atraído bastante a atenção da população local e também mobilizado seguranças e toda a Polícia Federal, todo mundo que faz a segurança dela aqui no município de Juazeiro do Norte. Renata. Bom, Daniela, obrigada. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Nordeste, onde ela faz também uma vistoria nas obras de integração do Rio São Francisco. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.